O Leiturômetro é uma ferramenta que ajuda você a verificar de que maneira está consumindo o nosso conteúdo. Ao acessar a Gazeta pelo computador, basta clicar na foto do seu perfil e depois em Leiturômetro. Já no celular, é só clicar no meio da barra inferior. Com essa ferramenta, você sabe com que frequência acessa o nosso conteúdo e também os temas de sua preferência. Olhe lá e aproveite ainda melhor o que preparamos para você.